Olá, tudo bem com vocês? Quer evitar prejuízo de milhares de reais utilizando seu sistema off-grid com baterias Live PO4? Quer maior desempenho? Então veja na prática a experiência com os ultracapacitores, supercapacitores com baterias Live PO4 no sistema off-grid. Você vai ver agora nesse vídeo a experiência na prática picos de partida com e sem o pack de supercapacitores em paralelo com o banco Live PO4. E você veja, você não gasta pouco montando um banco de baterias Live PO4. Dependendo do seu banco de baterias pode passar aí de um investimento de mais de 10 mil reais dependendo da quantidade de células e da robustez do seu banco. E com componente simples e barato como packs de supercapacitores você consegue aí na prática evitar o desgaste antecipado dessas células. Você consegue fazer com que ela não trabalhe e forçado principalmente nos picos de partida. Agora imagine você que utiliza o off-grid aí desde cedinho durante o dia todo ligando várias vezes eletrodomésticos pesados. Motores de geladeira, motobomba, picos de início de micro-ondas tudo isso batendo aí pesado no seu banco de baterias Live PO4. Então veja agora na prática o benefício desse componente aqui no off-grid. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e passar do salve lá com a galera. E não deixa de visitar as galerias de vídeo aula gratuita sobre energia solar off-grid que estão aí disponíveis no canal. Nós não vendemos cursinho, trazemos conhecimentos gratuito. Precisamos de sua ajuda aí assistindo o vídeo, tacando like, se gostar, tacataca, tacataca o like. Sendo membro do canal, como membro do canal, você vai participar de sorteios. O sorteio próximo agora é de aniversário híbrido. Vou atualizar a lista. Vou tentar, já digo uma novidade, fazer a live dos membros para a gente conversar sobre alguns assuntos específicos. Live dos membros, se preparem e muito mais. Você ajuda o canal a continuar ajudando todo mundo, trazendo aulas e conhecimento gratuito, sem vender cursinho. Vamos para a aula, depois a gente traz mais informações. Vamos lá pessoal, ver aqui a importância do banco de capacitors, supercapacitor, com a bateria Live PO4. Temos aqui um inversor sweet power, 1500 watts, nominal 3000 pico, entrada 12 volts, saída 127. Temos aqui uma geladeira, um freezer ligado no sistema. Por enquanto não está ligado, porque o disjuntor está desligado. E o banco de supercapacitores ligado aqui, entre a Live PO4 e o inversor. E a gente vai medir o pico de partida da geladeira, quantos amperes vai puxar aqui no pico do banco de baterias Live PO4, com o banco de supercapacitores. E depois nós vamos medir sem o supercapacitor. E você vai ver aí a importância desse tipo de componente para o banco de baterias Live PO4, para você garantir a longevidade do seu banco, evitando aí o desgaste por surtos, por picos excessivos. Vamos aí fazer um teste agora. Vamos ligar o disjuntor aqui e o alicate vai registrar esse pico na hora da partida do motor. Já ligamos aqui a geladeira e assim que ela partir, vai registrar esse pico aqui no alicate. Esse alicate tem a capacidade de registrar esse pico de partida. A gente não vai perder esse momento. Já registrou aí o pico de partida, agora consumindo 120 watts e registrou um pico de 87,3 amperes do banco Live PO4. Esse banco Live PO4 é um banco de 12 volts, 12.8 volts, 30 amperes. Aí você pergunta, como pode um banco de 30 amperes dar partida aí de 87? Veja, de 87 amperes, como eu disse, o banco é de descarga contínua de 30 amperes. Porém, ele suporta aí picos de partida de, às vezes, 3, 4 vezes mais. Como é milissegundos, 87 amperes não desarmou a BMS, reconhece que é um surto, é um pico e não corta a carga. Agora tem um consumo normal de 127 watts. Vamos ver quanto está consumindo do banco, nesse momento, o surto, o pico já foi registrado. Vamos ver agora o consumo normal. Vamos zerar aqui. Agora a gente está consumindo 9 amperes do banco de 12.8 volts. 9.4 amperes, 125 watts. É um freezerzinho pequeno, aqui da Consum, sem fazer mar, sem fazer comercial da marca, só para registrar. Agora nós vamos registrar o pico de partida sem o banco de capacitores. Vejam, pessoal, agora a gente vai fazer o teste sem o banco de supercapacitores. LifePo4, ligado aqui diretamente no inversor, já com saída 125 volts. A geladeira, na verdade, o freezer aqui já está ligado. Só falta a gente acionar aqui o interruptor. E a gente colocou o alicate amperímetro DC para poder registrar o pico agora sem o auxílio do banco de supercapacitores. Vamos agora ligar e registrar o pico de partida sem o supercapacitores na LifePo4. Já ligamos, automaticamente o motor disparou. Agora o consumo caiu para 145 watts e o pico de partida puxado do nosso banco LifePo4 foi de 129.8 amperes. Veja, com o banco de supercapacitores a gente chegou em 80 e poucos aí. Vou deixar registrado. E agora sem o banco de capacitores quase 130 amperes. Aproximadamente 50 amperes de pico a menos do banco de baterias com um pack apenas de supercapacitores. Se a gente colocasse aí dois em paralelo, a gente reduziria aí mais ou menos um 100 amperes de pico de partida. Provavelmente a gente ia puxar 30 amperes do banco de baterias LifePo4 com dois packs aqui. Com um, a gente reduziu quase 50 amperes do pico. De 130, 129.8 para a casa dos 80. Incrível. Muita gente perguntou, Tassisi, faça o vídeo sobre o banco de capacitor com as baterias LifePo4. Tão essencial ou até mais do que as baterias de chumbo ácido. Mais uma experiência aí do canal para vocês. Para que seu off-grid trabalhe com eficiência. E fazendo da forma correta, sem ser usé faísca, dá tudo certo. Agora, tem gente que faz errado e quer obter o resultado correto como a gente aqui. Aí não dá. Lembrando, pessoal, que um pack desse supercapacitor, na hora da montagem, ele tem que ser carregado antes. Você bota uma lâmpada em série, no caso aqui é um pack de 12 volts. Você pega uma lâmpada aí automotiva, coloca em série, na fonte 12 volts e bota para carregar. Quando a lâmpada apagar, está pronto para ligar no inversor. E a gente subentende que esse capacitor vai ficar em paralelo com o seu banco. E você não vai estar desligando o disjuntor do banco para poder descarregar. Porque se descarregar e você ligar o disjuntor com ele descarregado, ele funciona quase que nem um curto. E aí pode fazer o inversor não funcionar. Agora vamos só verificar o consumo instantâneo aqui. A corrente instantânea. Sem o pack, veja que é na casa dos 9.2 amperes aí do banco de baterias. Caiu agora para 122 watts. Quando sobe mais um pouquinho, aumenta para 9.4. Quando cair aqui os watts, diminui a corrente puxada. Ou seja, consumo instantâneo, tudo certinho. E viram aí a importância do pack de capacitores, supercapacitores, não é qualquer um, para o banco de baterias Live PO4. Ah, só mais um minuto. E sobre a importação das baterias Live PO4, como vocês já sabem, está fora do remessa conforme. Você consegue comprar sem pagar os 92% de taxa no sistema de loterias. Vejam aí no vídeo passado, nos comentários. No último vídeo, sem ser esse aqui que você está assistindo. Vai lá em vídeos e veja o vídeo anterior a esse aqui. Os membros aí do canal comentando. Nosso amigo, membro do canal. Cadê ele? Eu anotei aqui. Nosso amigo Sérgio Custódio. Disse, Tarsísio, recebi todas as minhas baterias. Calbei 88 amperes sem nenhuma taxa. Verifique aí o comentário do amigo, membro do canal. E como ele, inúmeros, inúmeros, inúmeros. Tem muita gente. Ah, fui taxado, isso, aquilo. E tem dezenas, centenas que estão passando ainda no sistema de loteria. Sem taxa alguma. E quando taxa, uma bateria de 370 reais sendo taxada em 50, em 70, valendo muito a pena. Se não fosse isso, estaria pagando aí 92% no remessa conforme. Estaria pagando 800, 900 reais numa bateria de 350, de 370. E no sistema que a King Bo manda, quando é taxada, ainda 50, 70 reais. Compensa muito, sabe, quase metade do preço se fosse taxada aí diretamente no site. Como os próprios amigos estão dando seus depoimentos que estão recebendo aí. Muitas e muitas baterias sem pagar taxa alguma. E vou repetir novamente, novamente, novamente. Tem muita gente que diz, Tarsísio, comprei 1 dólar e foi taxado. Comprou antes do dia 15, o remessa conforme não estava valendo. E aí não tinha isenção nenhuma. A isenção no Aliexpress só começou a valer a partir do dia 15 de outubro. Provavelmente muita gente, quem comprou do dia 15 pra cá, nem recebeu. Porque a tramitação não era em 5 dias. Só se foi estoque no Brasil. Estoque no Brasil, você comprou, não tem taxa e recebe aí em 5, 6, 7 dias aqui no Brasil. Chegou, chegou, chegou o meu povo. Momento do salve também. Ó, presta atenção, antes do salve, alguns cuidados que a gente tem aqui no supercapacitor. Esse é um supercapacitor que já vem montado, é o PEC. O linkzinho na descrição do vídeo, pra você conferir. Ele é mais ou menos 16,2 volts, ou é 16,3. Que ele é 2,7 por capacitor, vezes 6, você multiplica aí e vai dar uns 16, alguma coisa. Quando ele vem totalmente descarregado, que você vai fazer a primeira recarga dele, você vai botar uma lâmpada em série. E vai botar ali a sua fonte de 12 volts, 13 volts, 14 volts, até 16, que é o máximo dele. Não pode passar, senão você queima, estoura a placa aqui, é perigoso. Até a tensão máxima dele. Então, você vai botar uma lâmpada em série e vai carregar. Quando a lâmpada apagar, tá toda carregada, aí é que você vai montar com cuidado, pra não fechar um pulo, porque aqui são muitos e muitos amperes. Tem gente que utiliza essa aqui até pra fazer solda, pra dar aquele curto que derreta o ferro. É muito forte. Então, tenha cuidado. E, se você desligar de um dia pro outro, o disjuntor que vai das suas baterias para o inversor, você pode descarregar supercapacitor também. E aí, ele pode dar atenção e ir lá pra baixo. E quando você ligar, a lapada de corrente é grande. Por isso, eu, meu, não desligo. Meu sistema não desliga. Ele fica na chave de transferência, mas o supercapacitor sempre está alimentado pelo banco de baterias. Tem a proteção, tem um fusívelzinho aqui que eu botei, insere. Mas sempre vai ter alimentação. Ou seja, mesmo que o sistema comúte, que vá pra concessionária, que a bateria desce o nível e vá pra concessionária, o supercapacitor sempre está alimentado pelo banco de baterias. Ok? Como eu tenho que avisar isso pra vocês. Tem inúmeras aulas explicando isso no canal, só dando esse reforço. Mas vamos lá. Quem foi, quem foi, quem foi? Os cabos bons. Nosso amigo Ângelo Flando. Ele está acessou de Belém mais carioca raiz. Grande abraço ao amigo membro do canal. Ângelo Flando. Nosso amigo Sérgio Ferreira. Olha ele, olha ele. Fribobó. Almoçá-lo, Rio de Janeiro. Nosso amigo membro do canal, Sérgio Custódio, que disse que recebeu todas as suas Calvê, 88 amperes. Foi eu que bateria, zero taxa, nenhuma taxada. Parabéns ao amigo. Nosso amigo Ademir, de Nova Serrana, Minas Gerais. Grande abraço. Nosso amigo Jorge Brazão, lá de Manaus, Amazônia. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo, membro do canal também, Sérgio de Ariquenes, lá em Rondônia. Rondônia? Rondônia. Grande abraço. Nosso amigo também, membro do canal, Mário Niajá, lá da região sana, Macaé, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Adalves, lá de Barrilha, na Bahia. Alusão especial a todos os amigos inscritos no canal. Todo o pessoal que assiste em massa, Rio de Janeiro e São Paulo, estão de parabéns. Um abraço a todos os amigos do Brasil, fora do Brasil todo. Mas eu tenho notado que Rio de Janeiro e São Paulo, volta para lá. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vocês são muito especiais. Grande abraço a todos vocês e a todos os amigos inscritos. Valeu!